A oração A oração que eu achei Um tesouro de maior valor Descobri que sou filho do rei Tão precioso é o seu amor Eu vou te buscar Eu vou te adorar Diante do trono eu vou Dançar, dançar, dançar Eu vou te buscar Eu vou te adorar Diante do trono eu vou Dançar, dançar, dançar A oração é a chave Da tua presença Que abre a porta Que me leva Ao encontro do teu coração Foi na oração que eu achei Um tesouro de maior valor Descobri que sou filho do rei Tão precioso é o seu amor Eu vou te buscar Eu vou te buscar Eu vou te adorar Eu vou te adorar Eu vou te adorar Diante do trono eu vou Diante do trono eu vou Dançar, dançar, dançar Eu vou te adorar Eu vou te dar